Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Ex-Social, reta final para que patrões cadastrem seus empregados domésticos. A partir de domingo, boleto pode ser impresso para pagar a FGTS e todos os direitos desses trabalhadores. Já começou a fiscalização reforçada nas rodovias. Quem vai pegar a estrada nesse feriado precisa estar atento. E ainda, pílula do câncer. Ministério da Saúde cria grupo de trabalho para apoiar estudos que comprovem a eficácia do medicamento. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!